Não se esquece que se você curtiu o vídeo, só coloca a curtida, me ajuda muito. E se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho que toda semana tem vídeo. Então vamos lá com esse belo samba de Paulo Vanzolini, Ronda! Música Desabatido, desencantado da vida, o sonho, alegria me dá, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria. Desistir dessa música em noite, eu não desistiria. E nesse dia então vai dar. Na primeira edição Cena de sangue no bar Da Avenida São João Volto pra casa batido Volto pra casa batido Desabatido, desencantado da vida, o sonho, alegria me dá, nele você está. Desabatido, desencantado da vida, o sonho, alegria me dá, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria. Desistir dessa busca em noite, eu não desistiria. Desabatido, desencantado da vida, o sonho, alegria me dá, nele você está. Na primeira edição Cena de sangue no bar Da Avenida São João Da Avenida São João Da Avenida São João Da Avenida São João Da Avenida São João